Talvez hoje eu vou falar de um assunto que muita gente me pergunta e talvez não conheça muito bem. Me perguntam sempre se Nubank é conta corrente ou poupança. Eu sei que isso é muito comum, principalmente na hora de você preencher algum dado para poder fazer algum pagamento ou transferência. Então hoje eu vou comentar um pouco sobre isso. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais para trazer dicas comuns para pessoas como eu e você. Hoje eu resolvi trazer essa dúvida, já que muita gente me pergunta, principalmente na hora de transferir ou mesmo do Paypal para o Nubank, ou do Mercado Livre para o Nubank, ou mesmo de qualquer banco para poder encaminhar para o Nubank. As pessoas ficam com essa dúvida, até porque o Nubank oferece diversas transferências gratuitas, fazer pagamento de contas, tem rendimento maior do que a poupança. Mas, gente, qual que é o tipo de conta da Nuconta? Então eles ficam realmente com essa dúvida. Faz tudo o que uma conta faz, uma conta normal de um banco, mas qual o tipo de conta? E o que nós podemos falar, o que o Nubank diz no próprio site, é que a Nubank não é conta corrente e nem poupança. Por quê? Apesar de fazer todos esses meios de pagamento, tudo isso que ele consegue fazer para poder ter investimento maior do que a poupança, a Nubank funciona como uma conta de pagamentos. Então não é corrente e também não é conta poupança. O que ele faz é oferecer algumas vantagens de não ter tarifas de manutenção e nem outras tarifas que ficam escondidas, que a maioria dos bancos colocam tarifas embutidas que nós não vemos. E na hora que a gente vê, a gente está pagando diversas tarifas sem saber. E ainda tem o diferencial do seu dinheiro poder ser resgatado a qualquer momento, sem te perguntar por quê, nem nada do tipo. Então você vai lá e resgata sem problema nenhum. Segundo a regulamentação do Banco Central, o Nubank pode ser utilizado tanto para pagamentos de conta, pagamentos de transações que sejam realizadas por cartões de débito, tanto de crédito. Também pode ser feito para poder realizar ação de transferências, como eu já citei. Também pode realizar transferência entre contas que estão mantidas na mesma instituição ou mesmo transferência para outras instituições, fazer tanto TED ou mesmo um DOC. Mas então, na hora de transferir, o que eu devo escolher? Conta corrente ou conta poupança? Então você vai escolher a opção de conta corrente. Em alguns vídeos que eu fiz aqui no canal, eu falei de transferir do PayPal para o Nubank, e quando eu transferi, coloquei a opção de conta corrente, funcionou normalmente. O Nubank tem todos os dados de um banco. Então, assim como um banco funciona, gerencia suas contas, ele funciona do mesmo jeito. Então, tem o banco, que é o Nupagamentos, que é o banco 0260. Se você pegar, por exemplo, Banco do Brasil 001, que foi o primeiro banco, então você vê que ele tem o número de banco para poder registrar e poder fazer algum tipo de transferência, TED, entre outras coisas. A agência 0001, que é a primeira agência. No caso, é a única, porque toda a plataforma trabalha de forma digital. Então, não tem agências físicas, igual a gente possui várias e várias agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Então, tem várias, diversas. Aqui, a gente trabalha somente com uma, que é uma única plataforma, trabalhando e atendendo todos os clientes. Cada cliente possui um número. Então, a sua conta tem um número da conta que vai ser identificado o número daquele cliente. Se alguém quiser transferir para você, você passa os seus dados da sua conta do Nubank e a pessoa transfere diretamente para você. Pode ser diretamente do banco físico dela, ou mesmo, através de um aplicativo, pode transferir para você e cair o dinheiro para você rapidinho. Então, você consegue ter esse dinheiro em mãos e poder utilizar. Tem o CPF do titular da conta. Você trabalha com aquela pessoa que é o único dono da conta, assim como os outros bancos. E o tipo de conta é considerado como conta corrente individual de pessoa física. Isso para você, que é pessoa física. O Nubank também trabalha agora com a pessoa jurídica. Então, quem é pessoa jurídica é um caso diferente. Tem outras opções. E essa é uma pergunta que muita gente se faz na hora de cadastrar o Nubank em algum local para poder receber qualquer quantia de dinheiro, para poder receber algum tipo de pagamento. Então, fica aí resolvido para essas pessoas que têm essas dúvidas entender que funciona como uma conta corrente. Então, você pode transferir para você e colocar essa opção de conta corrente. Mas, entenda que o Nubank é uma conta de pagamentos. Apesar de parecer um banco como qualquer outro, ou mesmo igual o Banco Inter, que o Banco Inter já é um banco. Mas, aqui no caso, é uma conta de pagamentos. Mas, a gente consegue trabalhar quase igual um banco realmente. O Nubank já está fazendo processos para se tornar um banco. Vamos aguardar, quem sabe, no futuro a gente consiga ter o Nubank como um banco assim como os outros. Mas, por enquanto, é uma conta de pagamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Não é inscrito no canal? Inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu e espero você no próximo. Até mais!